Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus misericordioso, aceitai benigno a mediação do glorioso Patriarca São José, a quem constituístes chefe da Sagrada Família, para que, por sua intercessão, obtenhamos as graças que humildemente pedimos. Nós vamos meditar o sétimo dia da novena de São José. Bondoso Patriarca São José, Consolador dos aflitos, obtende-me paciência e fortaleza nos sofrimentos e tribulações. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na novena de hoje, a palavra que o Senhor vem colocando para a gente, é seguir a virtude da paciência e fortaleza. Amém. Vamos então fazer agora a ladainha de São José. Deus, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus. Tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos Patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto, guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho da Paciência, rogai por nós. Amante da Pobreza, rogai por nós. Modelo dos Operários, rogai por nós. Honra da Vida de Família, rogai por nós. Guarda das Virgens, rogai por nós. Sustentáculo das Famílias, rogai por nós. Alívio dos Miseráveis, rogai por nós. Esperança dos Doentes, rogai por nós. Patrono dos Moribundos, rogai por nós. Terror dos Demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Ele o constituiu Senhor de sua casa e o fez príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo da vossa Santíssima Virgem. Concedem-nos, vos pedimos, que mereçamos ter, por intercessor do céu aquele que veneramos aqui na terra com o protetor. Vós, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Oração a São José nas causas impossíveis. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. Vinde ao nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai, sob vossa proteção, a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo podeis junto a Jesus e Maria. Mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família. Nós vos pedimos, ó Pai e protetor da nossa, impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Deus, que tanto honraste São José, permiti que ele nos socorra nas nossas aflições, pelos méritos de vosso Filho Jesus, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.